Nesse caso aqui, a representação dessa casinha é a necessidade de segurança. Então, esse conceito vai bem além do conceito de moradia e abrigo. O conceito de moradia e abrigo está lá na base, ele está lá no primeiro quesito da pirâmide. Então, essa segurança é estabilidade no emprego, então, uma renda garantida, segurança do corpo, um abrigo seguro contra ameaças, ameaças, segurança de saúde, planos de saúde, ausência de doenças, segurança da família, por exemplo, seguro de vida, segurança da propriedade, casa própria, garantia de proteção de seus bens. Então, envolve tudo isso. Aqui, nessa representação aqui, a gente vai falar das necessidades de amor e relacionamento. Então, o Maslow entende que o indivíduo tem que ter amizade, tem que ter família, tem que ter relacionamentos amorosos, intimidade sexual, intimidade platônica, pertencimento a grupos ou sociedades, como, por exemplo, igreja, escola, grupo de atividades, grupo de interesses em comum, tá? E identificação e aceitação perante seus pares. Por isso que acontece aquela coisa bem engraçada, né? Você corta o cabelo, todo mundo elogia. Se o seu marido ou sua esposa não gostar do seu cabelo, pronto. Não adiantou nada o planeta ter gostado do seu cabelo. Quem tinha que ter gostado era o seu par, tá? E é muito interessante porque alguns autores colocam que o ser humano, assim como outros animais, né? Nós somos uma espécie, né? Animal, mas assim como outros animais, o ser humano foi feito para viver em bando. Ele não foi feito para viver sozinho. Então, o indivíduo que vive sozinho, isolado da sociedade, para muitos estudiosos, não pode ser considerado uma pessoa plena. Por quê? Porque é da natureza humana o convívio social. Por isso que a gente está sofrendo tanto com a questão do isolamento.